Fala, futuros policiais federais! Eu não disse, pessoal, que iríamos ter um novo concurso para a PF? Então, nesse vídeo aqui, vou trazer pra você tudo que tá rolando dentro da Polícia Federal, dentro do governo, sobre a realização de um novo concurso público para a Polícia Federal. Então, já chega logo, tá? Curtindo esse vídeo, tá? Te inscreve aqui no nosso canal, tá? Não deixa também de comentar qualquer dúvida que você tenha sobre esse concurso da Polícia Federal. É muito importante, porque graças a esses comentários que eu faço mais e mais vídeos aqui para a nossa comunidade. E logo embaixo aqui desse vídeo, aqui no YouTube, tá? Tem um linkzinho pra você se cadastrar e você receber informações com exclusividade. Então, a galera que já tá cadastrada, já recebeu informação desse vídeo aqui bem cedinho, assim que eu recebi essa informação, tá bom? Vamos juntos! Olha só, gente, pra quem não me conhece, eu sou o delegado Fábio Silva, tá? E eu ajudo pessoas a mudarem as suas vidas através da aprovação em concursos públicos, tá? Sempre estudar pra concurso, mas com metodologia, com técnicas de memorização. Então, eu espero que aqui nesse vídeo aqui, eu consiga passar um pouco aqui de como que realmente eu aprovo em massa meus alunos em concursos públicos como esse da Polícia Federal. Bom, hoje, né, a internet parou com uma entrevista do ministro da Justiça, Flávio Dino, tá? Para o canal UOL, onde ele falou o seguinte... Joga aí na tela! Em relação ao concurso, a posição do Ministério da Justiça é de prorrogação da validade do concurso existente, e o presidente Lula já enfatizou que quer fazer novos concursos para a Polícia Federal, no caso. Então, e há a proposta da Guarda Nacional. Então, que eu espero que o Congresso aprove ao longo desse ano, porque também seria uma oportunidade de trabalho, inclusive, um trabalho que iria aprimorar a segurança pública. Então, eu diria que o cenário, assim, não é tangível, não é concreto, eu não tenho nada para anunciar, um meio de governo, praticamente, mas eu afirmo que os dois temas estão a sério na nossa pauta e vamos avançar. Bom, gente, a intenção, tá, do atual presidente, tá, da República é realmente fazer um novo concurso público para a Polícia Federal. Muito ligado, inclusive, à reestruturação da Polícia Federal que está sendo votada no Congresso Nacional. Essa reestruturação, ela tem duas grandes finalidades. A primeira, mudar ali um pouco as atribuições da Polícia Federal no quesito tornar ela muito parecida com o que é o FBI nos Estados Unidos, dando uma autonomia um pouco maior, tá, e fazer com que ela trabalhe em outras atribuições. E a criação de novos cargos, o crime, a criminalidade aumentou muito. E a criação de novos cargos, de agente, de escrivão, de delegado, de peritos, papiloscopistas, não aumentou. Isso aí já está um pouco desatualizado. Então esse próximo concurso público da Polícia Federal realmente vai ser um mega concurso, uma quantidade de vagas aí absurda. Agora, o que eu quero que você preste atenção é exatamente o seguinte. A Polícia Federal, ela tem uma irmã, que é a Polícia Rodoviária Federal, tá. Então, tipo assim, gente, se lançar, autorizar concurso para a Polícia Federal, vai ser autorizado concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Tipo aquela coisa, se dá para um irmão, tem que dar para o outro. Não é verdade? Então a PRF também, tá, já com essa notícia aí, que a Polícia Federal vai ter um novo concurso, a PRF também já está se movimentando para também realizar um novo concurso público. Eu já vim falando aqui no nosso canal, tá, que a previsão desses editais é, inclusive, janeiro de 2024. Então já tem vários vídeos meus aqui no YouTube, onde eu falo, ó, 2024 é a grande previsão aí, janeiro de 2024, da publicação desses editais. Inclusive, o que é legal que eu falo muito isso, aí vem um monte de gente nos comentários, não vai ter nada, não vai ter concurso, não vai ter nada disso e tal. E aí sai uma notícia como essa, tá, que o presidente quer realmente fazer novos concursos, e aí? Né, então realmente aquilo que eu venho trazendo para vocês aqui no nosso canal realmente está se concretizando. Eu espero que você, que tem esse sonho de ser Policial Federal ou de ser Policial Rodoviária Federal, cara, não caia na loucura de só querer se preparar para esses concursos lá na frente quando esse edital for publicado, tá? Porque é a fórmula perfeita para a reprovação. Aqueles que realmente vão brigar por vaga nesse concurso público da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal nos próximos, são pessoas que vão começar a estudar agora com realmente, com metodologia, aplicando técnica de memorização para aquilo que você realmente estuda, você lembrar lá no dia da prova. Então, se você não conhece técnica de memorização, você tem que começar a aprender, a ter esse conhecimento de como realmente estudar um assunto e lembrar dele lá no dia da prova, que é assim que os aprovados fazem para conquistar a aprovação desses dois concursos. Logo abaixo aqui desse vídeo, tem um link para você clicar nesse link e aí você vai receber informações aqui com exclusividade desses concursos e também eu mando sempre, tá? Como estudar, tá? Videoaulas, eu mando materiais. Então, cara, não custa nada. Cadastra teu e-mail nesse link, está logo aqui na descrição, tá? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e quem sabe no futuro, ó, você esteja aqui trabalhando na Polícia Federal. Vamos junto! Tchau, pessoal! Até a próxima! Fui!